E aí, você já sabe o que é munos? O quê? Munos. É grego pra mim. Dinheiro, alguma coisa assim. Um tipo de animal. Uma empresa. Um órgão, uma instituição, uma lei. Alguma coisa que inventaram aí pra poder ganhar dinheiro. Não gosto de dar palpite porque geralmente meus alunos são todos errados. É melhor nem arriscar. Acompanhe a explicação com o professor Toguinha. Munos em latim significa encargo. É uma obrigação determinada por acordo ou lei. Neste caso, ela é conhecida como munos público. O dever de votar e de depor como testemunha são exemplos disso.